Música Salve, salve rapaziada, tudo beleza com vocês? Eu sou Brumbay, estou aqui começando mais um vídeo para o canal Galera, acabei de chegar aqui em São Paulo e estou aqui ó, na Hanscar Vocês estão vendo né, pelos marés, um monte de maré E eu vim aqui hoje só para mostrar para vocês as novidades do 350Z Isso mesmo, tem muita novidade, vocês não tem ideia A gente fez muita coisa no carro No vídeo de hoje eu vou mostrar tudo para vocês Agora já são quase meia noite, então eu vou dar uma descansada, vou dormir Eu acabei de chegar de viagem rapaziada, eu estou muito, muito cansado Meu voo foi cancelado, era para eu já estar aqui desde o meio dia Tomei um chá de cadeira, fiquei muito tempo no aeroporto, então eu estou muito cansado Vou dar aquela descansada, mas amanhã de manhã eu já volto e mostro todos os detalhes do carro para vocês Eu vou mostrar só um pouquinho para vocês, mano, isso vocês já viram em outro vídeo né Só um detalhezinho, mas tem muita coisa lá dentro Galera, o vídeo de hoje está demais, então não perde para o esperar Já deixa aquele like no vídeo, já se inscreve aqui no canal Vou descansar, amanhã eu volto Bom dia rapaziada, agora sim estou descansado, bem mais tranquilo E vou mostrar para vocês já começando esse vídeo, as modificações que a gente já fez no 350Z Mano, o carro está lindo demais, está realmente se transformando em um carro de corrida Porque antes era tipo um carro de rua com algumas modificações Agora sim, está realmente um carro de corrida preparado para drift Está top demais Começando pelo cofre do motor pessoal Eu já tinha feito um vídeo mostrando para vocês, só que eu não estava presencialmente aqui Vocês se lembram né, eu vi as imagens por foto e vídeo Pessoalmente está muito mais lindo e até posso mostrar para vocês mais detalhes Galera, olha que coisa linda mano E agora também eles já colocaram essa parte lateral Antes estava sem, tipo não dava para ter uma noção Olha como ficou legal o contraste do azul do para-choque da lateral com o cofre do motor rosa Lembrando que ainda vai o capô por cima Então o carro vai ser do mesmo jeito que ele era né, tipo todo azul E quando abrir o motor, aí sim vai dar para ver esse cofre rosa Mano, ficou demais Vocês conseguem imaginar já aquele motorzão turbo bonitão aqui dentro mano Sério, eu estou muito ansioso para ver o resultado final Bem, mas como eu já tinha mostrado isso para vocês, essa parte não é bem novidade Mas vocês já estão conseguindo reparar o que a gente já fez dentro do carro Galera, olha só A gente já está quase finalizando a roll cage né, que é aquele Santo Antônio E a gente já consegue ver bem assim o acabamento Lembrando que eles ainda não pintaram ó, está tipo cru Eles só pintaram o interior do carro Vamos entrar aqui para mostrar para vocês uma outra coisa também Olha só essa barra para proteger a porta Mano, muito legal Ela avança um pouquinho para frente até para ter mais proteção né, para ter um ângulo de ataque E vamos ver se a gente consegue entrar no carro agora com essa barra Não tem banco, então é um pouco mais complicado Ó, agora estou dentro do carro Vou poder mostrar para vocês algumas coisas, vocês estão vendo aí Esse aqui é o protetor de porta do lado do passageiro E aqui atrás a gente tem já a barra onde vai ser fixado o cinto de segurança né Essa barra, ela serve para fixar o cinto Falta ainda a gente instalar mais uma barra aqui Que é a barra anti-capotamento E vocês se lembram quando eu mostrei para vocês Quando a gente estava arrancando o painel Mano, era muito feio, tinha muito fio Mas agora já está tipo muito clean, já bem tipo limpinho mesmo Como um carro de corrida deve ser Essa plaquinha aqui é porque é onde vai ser fixado o volante né Ele vai ser colocado aqui E em cima o painel A gente vai colocar aquele painel do 350Z original A única coisa dentro do carro que eu quis manter original Que é aquele painel que eu acho muito da hora O velocímetro e o contagiro a gente acabou tirando Porque vai um painel, como eu mostrei para vocês também já Um painel digital Então a gente tirou, mas todo o resto daquele acabamento do painel 350Z Vai ser colocado aqui Beleza, agora a gente precisa sair Sem o banco é complicado, mano Depois que tiver o banco vai ser mais sossegado Vamos então para a parte de trás do carro, galera Olha só Aqui a gente já fez o X também para dar todo o reforço Para a estrutura da roqueja Para a estabilidade do carro E aqui já tem o tanque de gasolina Esse vai ser o tanque de gasolina 350Z O original ficava aqui embaixo Ele era gigante, muito grande Até vou mostrar ele para vocês Esse é o tanque de gasolina original, mano Olha o tamanho desse trambolho E muito, muito pesado Eu vou tentar levantar aqui Mano, é muito pesado E a gente substituiu por esse tanque Que é muito, muito menor Ele cabe 20 e poucos litros apenas Mas é suficiente porque é um carro de corrida A gente não vai fazer uma viagem longa E aqui atrás, algumas barrinhas também Para colocar o para-choque Aquela barrinha também para colocar o macaco Quando precisa trocar as rodas Já vai ser apoiado aqui Vai ficar bem fácil E eu queria perguntar para vocês O que vocês acharam da cor do interior do carro É um cinza Se vocês não perceberam direito Talvez vocês vão achar que não foi pintado Mas ele está pintadinho já Num cinza muito bonito Eu gostei demais Olha só, esse é o cinza Que eu pintei no interior do carro E eu gostei bastante Porque ele é neutro Em outras palavras Ele não é tão escuro E ele também não é tão claro Ou seja Ele não vai mostrar sujeira E nem pó É uma cor que vai esconder bem a sujeira, pessoal Porque vocês sabem que carro de drift Sai muito pneu Sai muita fumaça Num dia o carro fica imundo, galera Então é importante ter uma cor Assim que não aparece tanto Senão o carro vai viver sujo Agora a whole cage Ela ainda não está pintada, pessoal E essa aqui Eu vou revelar para vocês A cor ainda Eu não vou pintar ela da mesma cor Do resto do carro Para destacar mesmo as barras Do Santo Antônio E aí vocês sabem que a gente tem Três opções, né galera Azul Rosa E a mesma cor que eu usava Na minha roda, velho Eu vou ser sincero para vocês, mano Eu demorei para decidir isso Demorei muito O rosa e o azul Eles estão por todo o meu carro Então era muito mais lógico Muito mais simples Eu fazia as barras Ou azul Ou rosa Só que ia ter muito azul E muito rosa, mano Tipo, o carro ia ficar Meio enjoativo, sabe Foi isso o pensamento que eu tive Então eu decidi fazer uma cor Diferente Que é justamente A cor que eu utilizava Na minha roda No ano passado Que é a mesma cor Do retrovisor Ela é uma cor um pouco Difícil de replicar, pessoal Mas talvez vocês vão conseguir Esse pinguinho aqui Da lata de tinta Já é a tinta Da cor nova E essa vai ser a cor Que a gente vai pintar Todas as barras do carro Assim, imaginando de cabeça Muita gente vai achar Que vai ficar estranho Vai ficar muito chamativo Mas depois que tiver finalizado O resultado final Eu tenho certeza Que vocês vão gostar, mano Que vai ficar lindo, lindo, lindo Mano, vai ficar muito bonito Eu sei que muita gente Acha que vai ser exagerada E tudo mais Mas confiem Vai ficar demais Agora vocês imaginem Tudo isso Bem colorido Bem chamativo Mano, vai ficar top demais Ó, pessoal O painel do carro está aqui Já está separadinho E eu vou tentar colocar ele Dentro aqui do carro Para vocês terem mais ou menos Uma ideia De como que vai ficar Depois de pronto Ó, galera Ficou meio torto Porque a gente vai ter que cortar Nessas partes aqui Por causa justamente Dessa barra aqui Da coluna A Que a gente fez na whole cage Ela não entra aqui Não passa É porque é tudo bem justinho A gente vai ter que fazer Um corte aqui E aí sim Ela vai encaixar Mas vai ficar mais ou menos assim O carro todo depenado E o painelzinho original Só esse adesivo aqui Da Hans Car Que está estragando o visual Depois a gente vai arrancar Fora esse troço Que essa caveirinha aqui Do Hans Está feio demais, mano Meu Deus do céu Parece um terrorista Já não basta as maré, né, mano O cara ainda tem que ter Uma cara de terrorista É sacanagem Esses reloginhos, pessoal A gente vai manter Tipo assim Não vai ser os mesmos relógios Porque esse relógio Que eles não mostram nada Esse aqui, por exemplo Mostra a data, né A hora Esse aqui mostra a pressão do óleo E esse aqui mostra a voltagem Ou seja, eles não servem pra nada A gente vai mudar isso Vai colocar reloginhos Tipo assim Com a pressão do turbo Com coisas que importam E que precisa realmente Para ter o monitoramento do carro Aqui é onde eu falei pra vocês Que a gente não vai mais ter O painel original Aqui vai vir aquela telinha LCD Atrás do volante Vai ficar muito bonito E aqui, pessoal Onde a gente vai ter que fazer O painel de instrumentos Tipo vários botões aqui E tudo mais Vai ficar bem legal Como a gente arrancou Toda a parte elétrica do carro Não tem mais nenhuma função original Por exemplo O limpador de para-brisa Ele não vai mais funcionar Aqui no botãozinho, sabe, pessoal Porque isso era o original do carro Mesma coisa as luzes do farol Tudo que é elétrico Não vai mais funcionar original Então a gente vai ter que botar chavezinhas Botão liga e desliga Para tudo isso A gente vai tirar essa portinha aqui Para deixar bem vazado E o que a gente vai fazer agora? Eu estou indo lá na SPA Turbo Que eles têm várias paradinhas dessa E muito legal Eles têm uma variedade muito grande De botão Essas coisas De carro de corrida mesmo E a gente vai lá Porque a gente vai montar junto Um painel de controle Por 350z Galera, já cheguei entrando aqui na SPA Mano do céu Eu fico louco aqui nessa empresa Os caras têm muita coisa aqui, cara Muita, muita coisa E eu estou ligado Que eles têm coisa para chevette, mano Olha só esse estoque maravilhoso Mano, olha esses mangotes Tem muita, muita, muita coisa E o Vinícius já deixou separadinho Várias coisas que eu preciso, mano E aí, Vinícius? Tudo bom, mano? Como é que está? Certinho? De boa Mano, já vi que está tudo separadinho aí Ó Já trouxe o meu painel do 350z Já tirei aquelas molduras E tudo isso O Vinícius já deixou separadinho E eu vou explicar cada coisa para vocês Na verdade Explica para nós Mas é que eu não sei Isso aqui vai ser um painel Botão, né? Não vai mais ligar na chave agora o carro? Isso, agora é enjoado Agora é de corrida mesmo, né? De corrida, mano É, vai ser um painelzinho elétrico Que no caso tem a chave Que você pode No caso você adapta para o seu projeto Então você pode ligar a bomba Pode ligar a ignição Pode ligar várias coisas O Hans que vai decidir O Hans que se vira lá Então aqui tem a chavinha Que é a principal Digamos assim, né? Que ela tem um ledzinho aqui também Que indica que está na poção off Nossa, vai ter led, mano Enjoado, hein? Aqui o botão da alegria O botão start, né? Então apertou o botão O carro vai ligar Isso aí Coisa linda, mano Aí o botão start aqui Aqui as outras chaves também Que a gente chama de tic-tac Que no caso você vai dar o fim lá No projeto Aqui para acompanhar então Teoricamente vai ficar É, isso vai ficar aqui então Vamos botar aqui por baixo Vai ficar mais ou menos Aqui a gente vai decidir depois Como vai fazer Mas vai ficar mais ou menos aqui Essas chavezinhas Elas vão ficar aqui, né? A gente vai ter que posicionar depois E olha só, mano Olha o acabamento desse negócio Tipo, não é qualquer chavezinha, galera Negócio top demais E tem led aqui, né, mano? Led indicativo Ponta E aí fechou Já desligou, mano Muito top Vão ter quatro chavezinhas dessa aqui E aqui embaixo a gente vai botar a chave geral, né? Sim, muito importante a chave geral Para a segurança do piloto, no caso A gente vai ter uma chave dentro do carro Que é Tem que ficar o mais à mão possível Para em qualquer emergência Você, estando preso no banco Você conseguir cortar Já conseguir desligar, né? E outra fora do carro Geralmente ali perto do para-brisas Entre a parede de corta-fogo E também para se acontecer alguma eventualidade O carro capotar alguma coisa Ou alguém, o operador de pista Conseguir cortar a eletricidade do carro por fora Só para vocês entenderem, pessoal Essa chave geral é muito importante A gente nunca quer pensar que vai acontecer alguma coisa Mas vamos supor que aconteça algum acidente E eu fique inconsciente Imagina que a bomba de combustível vai continuar funcionando O motor pode ser que continue funcionando Então o perigo de pegar fogo De vazar gasolina é muito maior Então precisa ter uma chave dessa do lado de fora Para qualquer fiscal de pista Qualquer pessoa que esteja ali no campeonato No evento Consiga desligar o carro E que nada pior aconteça Mas a gente sabe que isso nunca vai acontecer, né? Pelo amor de Deus É só mesmo para garantia de segurança E deixando de lado um pouquinho a parte do painel A gente também está com algumas travas no capô Vocês sabem que Eu picotei o carro todo, pessoal E até mesmo as travas originais A gente teve que arrancar fora Então a gente vai ter que botar umas travas de corrida mesmo Para o capô não sair voando Nem mesmo o porta-malas Então essa trava vai ser para o capô E no porta-malas a gente vai usar essa outra trava aqui Que ela é diferente Essa eu nunca tinha visto Ela é diferente Ela é um botão Olha só, rapaziada Muito legal Eu acho que vai funcionar direitinho E ela é bem discreta, né? Ela é bem pequenininha Fica legal Na traseira do Z Que tem um desenho peculiar Ela vai ficar bem legal Mano, vai ficar demais Então é isso, galera Vocês já viram que aqui na SPA Tem muita coisa para projetos de carro de corrida Mano, tem muita coisa Se vocês quiserem dar uma olhadinha nos produtos dele Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo Mano, vai lá, confere Porque não só a quantidade Mas eles têm muita qualidade aqui Os produtos que eles vendem São os mais tops do Brasil Então é isso Vamos pegar tudo isso Vamos lá para a oficina Porque a gente tem muito trabalho pela frente Galera, a gente já está aqui na oficina E a gente já instalou alguns acessórios Que eu fui lá buscar na SPA Como por exemplo Aquela trava do porta-malas Olha, já está instaladinha Bonitinha E eu vou mostrar para vocês Como que funciona Tem duas travas Um do lado esquerdo E um do lado direito Olha, é só a gente apertar aqui E já destravou ali Tudo pronto Bonitinho Para travar, rapaziada Só soltar aqui Já está travado Bonitinho Falta ainda colocar, obviamente, a borracha Para não ficar batendo Mas é isso aí Muito simples e bem fácil Por que a gente teve que colocar essa trava? Porque a gente arrancou a trava original do carro Tipo, vocês estão vendo aqui Não tem mais nada, rapaziada A gente teve que colocar isso Senão o porta-malas ia sair voando Ia abrir no meio do nada Olha, rapaziada Vocês viram aqui Não tem mais essa parte A gente tirou tudo fora Agora só tem uma barrinha E a trava original Como em qualquer carro Ficava aqui Agora não tem mais nada A gente teve que botar essas travas Bem legal, muito bacana O pinuzinho está aqui Baixou, travou Então é isso, rapaziada Se vocês quiserem ver mais do 350Z A gente pintando a roucage A gente instalando o painel Fiquem ligados Que a gente vai ter muito vídeo aqui no canal Beleza? Então é isso Para não perder nada Já se inscreve aqui E se vocês gostaram do vídeo de hoje Se vocês gostaram de como está ficando o 350Z Já deixa aquele joinha Esse carro vai ficar muito bonito Rapaziada Vocês não podem perder nenhum vídeo Então é isso, galera Eu sou Bruno Bar Eu vou ficando por aqui Fui! 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 Tchau.